Glória a Deus! Vou cantar aqui Louvor Eunuco de Faraó Arnaldo Coloquei aqui a música original Vou acompanhar Sinto o Espírito Santo Forte louvor José foi lá pro Egito Mas não estava só Lavagada e botifá Eunuco de Faraó José foi lá pro Egito Mas não estava só Lavagada e botifá Eunuco de Faraó E se explica o que ele viveu E se explica o que ele passou Eu estava com ele E se explica o que ele viveu E se explica o que ele passou Deus estava com ele Para fazer José o governador Ele não estava só Ele não estava só Lá na casa de botifá Eunuco de Faraó Ele não estava só Ele não estava só Ele não estava só Na casa de botifá Eunuco de Faraó Eunuco de Faraó